Olá, meu nome é Lenice, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre as atividades da 13ª semana do Lição de Casa. Vamos começar? Língua portuguesa. Leitura do poema O Menino Azul, de Cecília Meireles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas e das flores e de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, Número das Portas, ao Menino Azul, que não sabe ler. Então esse foi o poema O Menino Azul, de Cecília Meireles. Qual é a atividade para esse poema? Agora é a sua vez de colocar em prática as suas habilidades de repórter. Elabore um roteiro para entrevistar o Menino Azul do poema. E como uma fonte para auxiliar vocês nessa atividade, assista a história do Menino Azul no Varal de Histórias, nesse link do YouTube. Isso vai ajudar vocês a desenvolver essa atividade, vai te dar mais ideias para elaborar um roteiro para entrevistar o Menino Azul. Mas antes de fazer um roteiro do Menino Azul, o que você precisa saber sobre ele? Qual a realidade do Menino Azul? Como ele se sente sendo um Menino Azul? Por que ele quer um burrinho? Imagine que você é um Menino Azul. Como seria a sua realidade? Será que na escola as pessoas não iam ficar perguntando para você toda hora, Por que você é azul? O que aconteceu para você ser azul? Será que alguém ia querer ser seu amigo se você fosse um Menino Azul? Como seria a sua vida se você fosse um Menino Azul? Por que o Menino Azul quer um burrinho? Será que ele tem amigos na escola? Ou será que ele quer um burrinho porque ele não tem amigos, ninguém quer ser amigo dele na escola? Aqui no roteiro, eu coloquei algumas dicas de perguntas para você colocar, para entrevistar o Menino Azul. Qual o seu nome? Qual a sua idade? O que você mais gosta de fazer no tempo livre? O que você não gosta de fazer? Você possui amigos na classe? Entre outras perguntas que você pode adicionar aí no seu roteiro. Porque depois que você assistir a história do Menino Azul no Varal de Histórias, você vai descobrir muitas coisas sobre ele. Use a sua criatividade e responda como se você fosse o Menino Azul. Vamos falar agora de ciências humanas e geografia. O assunto dessa semana é a influência da cultura indígena em nossa alimentação. Há uma grande quantidade de alimentos de origem indígena, assim como a forma de prepará-los e de consumi-los, que foram assimilados pela culinária brasileira. Os principais são a mandioca e o milho. Aipim, mandioca ou macaxeira. Dependendo do estado do Brasil que você esteja, a mandioca pode ser conhecida como aipim ou mandioca, aqui em São Paulo. Ou se você for para o Nordeste, quando alguém falar macaxeira para você, é mandioca. O que nós podemos fazer com a mandioca? Farinha de mandioca, a tapioca, o biscoito de polvilho e o sagu. Algumas das coisas que nós podemos fazer com a mandioca, que você já deve ter percebido aí no seu cardápio diário ou já deve ter conhecimento. E os produtos do milho? O que nós podemos fazer? O que nós consumimos com o milho? Cural, pamonha, bolo de milho, suco de milho, que é uma delícia, e a famosa pipoca. Então nós temos estes alimentos que são derivados da mandioca e do milho e que são adaptados da cultura indígena para a nossa cultura aqui. Tudo isso faz parte do nosso cardápio, do nosso dia a dia. Você já deve ter visto ou consumido alguns desses alimentos, pois saibam que eles vêm diretamente da cultura indígena. Atividade 1 dessa parte de geografia, que você vai fazer no seu caderno. Você vai olhar essa imagem e vai responder. Quais os alimentos indicados nessa imagem? Você sabia que os alimentos que você consome, alguns são de origem indígena? Como os nossos hábitos alimentares tradicionais influenciam a alimentação de todos os brasileiros? Essa é a atividade 1. Na atividade 2, a gente tem um caça-palavras, onde você vai encontrar os alimentos consumidos atualmente, que são de origem indígena. Anote todas em seu caderno. Mandioca, pirão, milho cozido, peixe assado, peixe em molho, canjica, tapioca, pipoca e pamonha. Você vai encontrar essas palavras aqui no caça-palavras. Essa é a segunda atividade dessa semana na parte de ciências humanas. Para finalizar, lembrando que a pandemia ainda não acabou. É preciso continuar tomando todos os cuidados. O coronavírus é o que nós precisamos combater. É preciso lavar muito bem as mãos. E ficar em casa, tranquilo. Na hora de brincar, você deve manter uma distância segura dos seus amiguinhos. Autossir ou espirrar. Use a dobra do cotovelo. E se sentir alguma dor ou alguns sintomas relacionados ao coronavírus, conte ao seu pai e à sua mãe. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E as dicas possam auxiliar vocês na realização das atividades. Um grande abraço. E as dicas possam auxiliar vocês na realização das atividades. E as dicas possam auxiliar vocês na realização das atividades. E as dicas possam auxiliar vocês na realização das atividades.